Estamos em boa esperança com o nosso amigo Eder, que é um líder nesta comunidade, sempre realizando eventos, ações, programas de interesse da coletividade. Esse evento, a gente fazia ele anual, para arrecadar alimento para dentro do nosso lugar, para a família pobre. Mas graças a Deus, o nosso lugar hoje não tem família pobre, mas graças a Deus. Esse ano eu combinei com a nossa turma aqui, para a gente arrecadar alimento e levar para o asilo de São Fidelis. Se a gente conseguir uma quantidade maior, a gente vai dividir entre São Fidelis, Madalena e Itaucara. Que beleza, olha bem, a finalidade muito nobre, levar alimentos para o Lar dos Velhinhos, neste momento, para Itaucara. Não, para São Fidelis. São Fidelis. Se a quantidade for legal, você pretende ampliar esta doação para o Lar dos Velhinhos. Santa Maria, Madalena, Itaucara e São Fidelis. Perfeitamente. E ano que vem a gente vai conseguir mais coisas ainda, porque aí, indo para o Serranil, você sabe que aumenta a quantidade de coisas que a gente consegue. Cada jogador trouxe um kit de alimento. E também você me disse de um movimento de motociclistas. É, chegou um pessoal de Madalena, que a gente nem sabia que eles iam passar por aqui. Aí eles passaram aqui, tem Emerson, que é meu amigo, Fidelis. E foi isso, eles chegaram e falei com eles, o pessoal, cada um deu um quilo de alimento também, agradecer a eles. Let's go, let's go.